Música São séculos de história, mas a capoeira nunca deixou de se atualizar. Muitas das novidades são apresentadas em seminários, como o que acontece a partir de hoje em Fortaleza. E que o Marcelo Testa vai participar. O grupo de capoeira é como se fosse uma empresa, né? E anualmente a gente tem que acertar os pontos, alinhar todas as ferramentas, todas as idades, todas as metodologias. O professor Roberto Pequeno veio do Paraná apenas para fazer parte das discussões no seminário. Para ele, uma excelente oportunidade para trocar experiências. A importância de um seminário, de participar de um curso de atualização, para quem está no mercado hoje é muito importante. Uma luta, uma dança. Para a história, os dois significados estão corretos. Os estilos formam uma das mais expressivas tradições culturais do Brasil. Uma arte abraçada pelo mestre Paulão, um dos cearenses que mais difundiram a capoeira no mundo. O mestre Paulão Ceará é nativo até no nome. Já são 44 anos dedicados à capoeira. 25 deles só na Europa. E, Paulão, onde a capoeira chega é muito bem recebida, né? É, com certeza. Isso nos gratifica e aí nos surpreende. Os estrangeiros, principalmente na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, onde a popularidade da capoeira é imensa. Entre os países que ele ajudou a difundir a capoeira estão Holanda, Bélgica, Alemanha e França. Independentemente de onde passe, leva junto às suas raízes e faz questão de compartilhar tudo o que sabe sobre a arte. Acesse cemnews.com.br, o portal de notícias da cidade.